O Brasil é um país plural, uma população bastante miscigenada, espalhada em diferentes regiões. É um enorme desafio entender as características das diversas localidades e as necessidades de cada população. Imagine ouvir essas demandas sociais e analisar assuntos e proposições que tratem do desenvolvimento nos mais diversos setores, ambiental, social, cultural, produtivo. Pois esse é o desafio da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, SINDRA. Criada em 1997, seu objetivo inicial era tratar de assuntos específicos da Amazônia Legal. Mas a necessidade de se pensar o país como um todo fez com que, em 2004, as atribuições da Comissão fossem aumentadas, passando a incluir o desenvolvimento e a integração de todas as regiões brasileiras, não só da Amazônia. Suas atribuições vão desde assuntos relacionados ao desenvolvimento e integração de regiões aos temas de interesse federal nos municípios, estados, territórios e no Distrito Federal. Já em relação à região amazônica, assuntos indígenas, caça, pesca, fauna e flora, exploração dos recursos minerais, vegetais e hídricos, turismo, dentre outros, fazem parte de suas competências. A Comissão organiza audiências públicas, analisa e vota proposições, além de acompanhar planos e programas do governo. Seu compromisso é com o desenvolvimento sustentável que alcance toda a sociedade brasileira.